5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar A partir deste momento conheça os 15 temas mais votados da semana Olá meu povo, e aí, tudo legal? Pois é, espero que sim, espero que esteja tudo bem, com saúde, com alegria no coração E preparados então para ouvir só grandes músicas em mais uma edição do nosso querido Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar, estamos já naquela que é a centésima décima quinta edição Mais um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E apresentação deste vosso amigo, João Carlos Vamos dar-lhe conta da tabela dos 15 temas mais votados durante a semana, que agora termina Bem como vamos dar-lhe também a conhecer 4 novidades musicais Fico por aí, certamente vai valer a pena Está no ar o Top Ondas do Mar Ora muito bem, vamos então começar a nossa contagem E começamos, como é óbvio, pelo número 15 Lá encontramos Cláudia Lopes e o tema Mulher do Mundo Número 15 Me apaixonei por ti Mas somos diferentes Mas somos diferentes E apaixonei por ti O que devo de fazer Se minha alma está Pintada da tua cor Hoje tenho fé no amor Hoje tenho fé no amor E tenho medo de lutar por ti Porque eu me apaixonei por ti E hoje sou a mulher do mundo Procuro estrelas no céu profundo Porque a paixão Tomou conta de mim E digo ao meu coração Me apaixonei por ti Me apaixonei por ti Mas somos diferentes Me apaixonei por ti O que devo de fazer Se minha alma está Pintada da tua cor Hoje tenho fé no amor Hoje tenho fé no amor E não tenho medo de lutar por ti Porque eu me apaixonei por ti E hoje sou a mulher do mundo E hoje sou a mulher do mundo Procuro estrelas num céu profundo Porque a paixão Porque a paixão Tomou conta de mim E digo ao meu coração Me apaixonei por ti Me apaixonei por ti Me apaixonei por ti E hoje sou a mulher do mundo E hoje sou a mulher do mundo Procuro estrelas num céu profundo Porque a paixão Porque a paixão Tomou conta de mim E digo ao meu coração Me apaixonei por ti E hoje sou a mulher do mundo E hoje sou a mulher do mundo Procuro estrelas num céu profundo Procuro estrelas num céu profundo Porque a paixão Tomou conta de mim E hoje sou a mulher do mundo 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 Me apaixonei por ti Ora bem, grande voz, Cláudia Lopes E o tema Mulher no mundo Mulher do mundo, aliás Ficamos agora com a música de Ténis Bar Que depois da décima terceira posição De há duas edições Esta semana cai para o número 14 Com o tema O LOBO Número 14 Agora que me faltas tu Agora que a lua apareceu Parto à procura da vida Depois de ti Depois do adeus Sou um lobo solitário À procura de alimento Tenho um ar autoritário Para esconder o sofrimento Esta noite tu não estás Eu vou procurar alguém Que me dê paz E me diga também Sou a tua presa Sou o teu amor Dono da alcadeia Dono da alcadeia Quero o teu calor Estou completamente Rendida ao teu perfume Quando ibas à luma Ardo de ciúme Mas no fim do dia A torta está vazia A torta está vazia E eu cheio de saudades Do teu nome Agora que me faltas tu Agora que a noite caiu Sonho acordado contigo Para enganar este filho Como um lobo abandonado Na montanha da saudade Imagino-te a meu lado Para esconder a verdade Esta noite Esta noite tu não estás Eu vou procurar alguém Que me dê paz E me diga também Sou a tua presa Sou o teu amor Dono da alcadeia Dono da alcadeia Quero o teu calor Estou completamente Rendida ao teu perfume Quando ibas à luma Ardo de ciúme Mas no fim do dia A torta está vazia Eu cheio de saudades Do teu perfume Sou a tua presa Sou o teu amor Dono da alcadeia Sou o teu amor Quero o teu calor Estou completamente Rendida ao teu perfume Quando ibas à luma Ardo de ciúme Mas no fim do dia A torta está vazia Eu cheio de saudades Eu cheio de saudades Do teu perfume Ténis Bar e o Lobo Rumamos agora A décima terceira posição Lá encontramos A jovem artista Karina Silva Que nos vai encantar Bem à sua maneira O amor A Portugal Número 13 Ténis Bar 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 Amém. 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 O amor a Portugal na voz de Karina Silva. E agora vamos agitar isto com Rui Fontelas, que esta semana ocupa a 12ª posição com o ritmo do Rec Rec. Número 12. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. Quando ela dança, mexe e remanche, o seu corpinho me enlouquece. Salvo para a pista, danço com ela, o novo ritmo do Rec Rec. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec Rec. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. De Pé Descanso, a Borinita, dança na pista, é a mais bonita. O povo dança, olhando para ela, o novo ritmo do Rec Rec. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Um passo à frente, um passo atrás, mãos na cintura, mexe e remanche. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. Morena do Pé Descanso, o novo ritmo é o Rec Rec. A voz de Rui Fontelas e o ritmo do Rec Rec. E continuamos com Ritmo e Energia. Desta feita com a cantora Silvia Lages, que esta semana ocupa a 11ª posição, com o tema Pensa Muito Bem. Número 12 Número 11 A vida é assim, nem sempre dá para estar perto, a vida é assim, até o amor é incerto, a vida é assim, não há nada a fazer, por isso amor, eu vou-te dizer. Pensa muito bem, pensa muito bem, quando dizes ter saudades, sentir falta do meu coração, pensa muito bem, pensa muito bem. Se soubesses o que sinto, não falavas não, o vazio no peito, de ter falta de mim, se eu contasse o que sinto, não falavas assim. Do vazio do peito, de ter falta de mim, se contasse o que sinto, não falavas assim. A vida é assim, não vale a pena chorar. A vida é assim, nem vale a pena parar, a vida é assim, não há nada a fazer, por isso amor, eu vou-te dizer. Pensa Muito Bem. Pensa Muito Bem. Quando dizes ter saudades, sentir falta do meu coração, pensa muito bem, pensa muito bem. Se soubesses o que sinto, não falavas não, o vazio no peito, de ter falta de mim, se eu contasse o que sinto, não falavas assim. Do vazio do peito, de ter falta de mim, se eu contasse o que sinto, não falavas assim. Pensa Muito Bem. Pensa Muito Bem. Quando dizes, quando dizes ter saudades, sem ter falta do meu coração, pensa muito bem, pensa muito bem. Se soubesses o que sinto, não falavas não, o vazio no peito, de ter falta de mim, se eu contasse o que sinto, não falavas assim. Do vazio do peito, de ter falta de mim, se eu contasse o que sinto, não falavas, não falavas assim. Silvia Lajes, então, na décima primeira posição, com o tema Pensa Muito Bem. Desde já as minhas desculpas, o jingle do número 12 voltou aqui à baila e não era suposto. Bem, o que é suposto é continuarmos com a contagem desta semana. E desta feita, vamos ficar com a música de Dinarte Freitas, que ocupa a décima posição, com a sua versão da Transmontana. Número 10. Fui atrás dos montes, no norte fui conhecer, e naqueles montes, maravilhas que eu fui ver, O amor conheci, a mulher com quem sonhei, com ela vivi, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Oh lá lá, olha a Transmontana, oh lá lá, mulher minha paixão. Oh lá lá, olha a Transmontana, oh lá lá, o que é meu coração. Tu és tão bonita, és linda como ninguém, e a mim acredita, não tenho outro alguém. Amor, vou partir, prometo que vou voltar, ao norte vou vir, para não mais sair, e contigo vou casar. Oh lá lá, olha a Transmontana, oh lá lá, mulher minha paixão. Oh lá lá, linda Transmontana, oh lá lá, o que é meu coração. Oh 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 lá, filho da minha. Oh lá, oh lá, e ache, é o meu coração. Oh la la, ora transmontana Oh la la, mulher minha paixão Oh la la, linda transmontana Oh la la, o que é meu coração Oh la la, ora transmontana Música de Dinarte Freitas e o tema A Transmontana Zé Moreno é o próximo a dar-nos música E vamos ficar com o tema Mãe Meu Doce Encanto Um tema que faz com que este artista português imigrante ocupe esta semana a nona posição Número Nove Música Querida mãesinha, andaste-me ao mundo Eu sei que por mim, fizeste tudo Eu te adorei, o meu coração Para ti, oh maizinha, fizeste a canção Oh minha mãe, meus encantos Quero-te tanto Tu sabes bem, sempre te quis Junto ao altar Oh minha mãe, quero te amar Oh minha mãe, meus encantos Quero-te tanto, tu sabes bem Sempre te quis, junto ao altar Oh minha mãe, quero te amar Música Querida mãesinha, eu te adoro tanto Sabes que por ti, eu choro e canto Sempre te amei, querida mãesinha Oh minha mãe, vou te adoro Quero te adoro tanto, tu sabes bem Sempre te adoro tanto, eu te adoro tanto, eu te adoro Sempre te adoro tanto, eu te adoro tanto, eu te adoro tanto, eu te adoro não Avançamos agora com Ana Parrinha, ela que nos vai cantar o tema No Meu Coração. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 8. Número 8! Não é fácil viver, sempre a recordar aquela paixão, paixão que nos deixa marcas e que nos amarra numa solidão. Às vezes de lado a lado, ao longe demais, só é pensamento. Muitos deixam de falar, outros a recordar os melhores momentos. Muitos deixam de falar, outros a recordar os melhores momentos. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 8. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 8. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 8. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 9. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 8. Música que lhe dá sim a oportunidade de ocupar esta semana o número 9. O meu sentimento nunca vai mudar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar No meu coração nada mudou Eu nunca perdi o amor por ti, sempre cá morou O meu sentimento nunca vai mudar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Eu só te desejo que sejas feliz em qualquer lugar Música de Ana Parrinha O tema No Meu Coração E continuamos com mais uma musiquinha bem ligeirinha E esta é uma música que internece o coração Intitula-se Meu Velho É um tema inédito do cantor José Perfeito Que esta semana ascende à sétima posição Número 7 Estive a pensar Como agradecer O que me ensinaste Me fez crescer A doença que me levou Fiquei aqui sem ti Jamais esquecerei O que foste para mim Anos se passaram Acredita-te peço Acredita-te peço O que me levou Que te levou Tu não merecias Mas nada apagou O que me levou O que me levou O que me levou Pois acredita, não estás sozinho Estás com os anjos, estás com Deus Onde estiveres, recebe carinhos meus Música Acordo e despeço, com muita emoção Mas não te esqueças, estás no meu coração Adeus, adeus, adeus Meu querido Meu velho Meu amigo O meu amor O meu carinho Pois acredita Não estás sozinho Estás com os anjos Estás com Deus Onde estiveres Onde estiveres Recebe carinhos meus Oh Meu pai Meu querido avô A vida levou-te-me de cedo Mas quero que saibas que adorei todos os segundos passados contigo Eu sei que estás ao cujo olhar por mim Espero que gostes desta pequena lembrança Obrigado por teres assistido E por descansar em paz Um beijo deste teu neto que nunca te esquecerá Obrigado avô Obrigado avô É ou não é uma bela música? É sim senhor José Perfeito E o tema Meu velho Avançamos rumo agora à 6ª posição Por lá encontramos Nicole Viviana Que nos traz um tema bem animado É uma quizomba É uma versão incrível de Menina Solta Número 6 Ela era lá da Barra, eu de Ipanema Foram pelo caminho na rua e saquarema A chandria da Roma choveu pro clima A mina chegou gigante cheia de esquemas Uma mulher que apaixonava e era toda pena Ele queria uma mãe, ela só tinha fina Eu agindo e dormia Mal ele sabia que lá no penarela Ele chamava de sereia Essa menina solta Essa menina solta Eu agindo e dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Ele sentava e escondia Essa menina solta Sa menina solta Vai te superar Vai te superar Sa menina solta Sa menina solta Vai te superar Ah 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 Ele não desistia Apegada no momento que te vendia Se noção da situação que ele sentia Todo o centro nem o crime que ela fazia E quando ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da noite Chamava de ser essa menina surta Essa menina surta E quando ele dormia Mal ele sabia Lá na casa dela Você ainda vai esconder Essa menina surta Essa menina surta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina surta Essa menina surta Música de Nicole, Viviana e esta menina solta Aproximamo-nos do pódio do nosso top O pódio que é ocupado pelos quatro artistas mais votados da semana Quem terão sido eles? Eu digo-lhe tudo daqui a pouco Agora digo-lhe que na quinta posição Encontramos Ricardo Laginha Que subiu vertiginosamente na nossa tabela Com o tema No escurinho do cinema Número 5 Número 5 Um ar apaixonado Que me deu um calor Bebemos um copo de vinho Eu fiz-lhe um carinho Ela mostrou-me um sorriso E eu vi no seu olhar O brilho do luar O meu paraíso Mas foi no escurinho Que eu te roubei Aquele beijinho Que eu adorei Os dois agarrados Mas que grande cena Dois apaixonados No escuro do cinema Os dois bem juntinho Sempre sentou o ecrã Quando nos largamos É de manhã Beijinhos tão loucos Que eu gostei tanto Não sei Se o filme era a cores Ou a preto e branco O filme era a ação Mas o meu coração Não estava nem aí Depois de ter-me saído Fiquei distraído Quando olhei para ti Quando a luz foi apagada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim Nem as pipocas comemos E nem percebemos Que o filme estava no fim Mas foi no escurinho Que eu te roubei Aquele beijinho Que eu adorei Os dois agarrados Mas que grande cena Dois apaixonados No escuro do cinema Os dois bem juntinho Sempre sentou o ecrã Quando nos largamos É de manhã Beijinhos tão loucos Que eu gostei tanto Não sei Se o filme era a cores Olá preto e branco Mas foi no escurinho Que eu te roubei Aquele beijinho Que eu adorei Os dois agarrados Mas que grande cena Dois apaixonados No escuro do cinema Os dois bem juntinho Sempre sentou o ecrã Quando nos largamos É de manhã Beijinhos tão loucos Que eu gostei tanto Não sei Se o filme era a cores Ou a preto e branco Está no ar O top Ondas do mar É verdade Está no ar o top Ondas do mar E agora É a altura De ficarmos então A conhecer Os quatro mais votados Da semana Pódio do nosso top Vamos começar Por atribuir Um dos prémios Simbólicos Que é Nada mais Nada menos Que o diploma Olímpico musical Que esta semana Vai mais uma vez Para a madeira Para o cantor Carlos Silva E o tema I started a joke Número 4 Diploma Olímpico musical Que atribui Que ia me I met um Deploma Me E eu Deploma Deploma Vai ser Ingrado Tampou Tampou Em Mas Se inscreva no canal 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 Número 3 Medalha de Bronze Se inscreva no canal O teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vem ficar só tu e eu Sabes, sabes que tens, e os meus pontos fracos, e os meus pontos fracos, sabes de cor Basta um sorriso, um olhar, um olhar, fico sem saber o que fazer Porque tu sabes, porque tu sabes como eu sou, apaixonada por ti, e desejo ter-te só para mim, só para mim Oh, o teu beijo me provoca, oh, o teu beijo me provoca, oh, só um toque e eu fico louca, oh, o teu corpo junto ao meu, oh, vem ficar só tu e eu Música Sabes que tens poder sobre mim E os meus pontos fracos sabes de cor Basta um sorriso, um olhar para eu corar Fico sem saber o que fazer Porque tu sabes como eu sou Apaixoná-la por ti E desejo ter-te só para mim O teu beijo me provoca Só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vai ficar só tu e eu Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, vai ficar só tu e eu Oh, o teu beijo me provoca Oh, só um toque e eu fico louca Oh, o teu corpo junto ao meu Oh, o teu beijo me provoca Vem ficar só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu na voz de Marta Miranda Depois de ter sido líder do nosso top Salvo erro duas semanas consecutivas O cantor Márcio Amaro cai esta semana para a segunda posição Arrecadando assim a Medalha de Prata Com o tema Por esta estrada Número 2 Medalha de Prata Sozinho nesta estrada Sem saber quem eu sou Saí de madrugada Sem saber para onde vou Já olhei para trás Tentando regressar Eu já não sei mais Para onde me irá levar Diz-me se não me queres mais E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Entender a razão outra vez O tempo mudou O mundo acabou Eu fiquei sozinho outra vez O tempo mudou O mundo acabou Eu fiquei sozinho outra vez Procuro as palavras Procuro as palavras Caminho em busca de mim Contaram-me histórias erradas E o vento levou-me de ti Já olhei para trás Tentando conquistar Tentando conquistar Eu não fui capaz Do meu jardim cuidar Diz-me se não me queres mais E eu fico mesmo aqui E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Sinto-me perto de ti Não faz de vez Eu não sei talvez Eu não sei talvez Mas fica perto de mim Não faz de vez Eu não sei talvez Mas fica perto de mim É a estádiva que eu não acolhi Beleza, eu não te reconheci A vela acesa que arde só para mim Diz-me se não queres mais E eu fico mesmo aqui Não me faças voltar para trás Se não gostas mais de mim Eu já tentei mais que uma vez Entender a razão que tu vês O tempo mudou, o mundo acabou E eu fiquei sozinho outra vez O tempo mudou, o mundo acabou E eu fiquei sozinho outra vez Por esta estrada, música de Márcio Amaro Bem, e com o Márcio na vice-liderança Queres dizer que há novo número 1 E quem é ele? Pois é, ele também nos vem da madeira Também tem um grande talento O seu nome é André Brito E ascende assim à primeiríssima posição do nosso top Arrecadando a medalha de ouro desta semana Com o tema O Teu Olhar Número 1 Medalha de Ouro Hoje eu te vejo a dançar Sozinha Mas pergunto Danças comigo Dizes logo que sim Basta um sorriso Então vem daí Fica comigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Ando perdido Me chama de bom Ficarei contigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Mexa comigo E levar-te ao infinito Ontem acordei a pensar em ti Mas tão bonita Eu nunca vi És uma explosão de amor E desejo Basta um carinho Um beijo O Teu Olhar é meu Oh yeah Ando perdido Me chama de bom Ficarei contigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Mexa comigo E levar-te ao infinito Hoje eu te vejo a dançar Sozinha Mas pergunto Danças comigo Dizes logo que sim Basta um sorriso Então vem daí Fica comigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Ando perdido Me chama de bom Ficarei contigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Mexa comigo O Teu Olhar é meu E levar-te ao infinito O Teu Olhar é meu Mas tão bonita Eu nunca vi És uma explosão de amor E desejo Basta um carinho Um beijo O Teu Olhar é meu Oh yeah Ando perdido Me chama de amor Ficarei contigo Ficarei contigo O Teu Olhar é meu Oh yeah Mexa comigo E levar-te ao infinito O Teu Olhar é meu Oh yeah Oh yeah Mexa comigo O Teu Olhar é meu Oh yeah O Teu Olhar é meu Ando perdido O Teu Olhar é meu Parabéns Parabéns André Brito Medalha de Ouro Desta centésima décima quinta edição do Top Ondas do Mar Com o tema O Teu Olhar E pronto Ficou assim ordenada a tabela desta semana do nosso Top Ondas do Mar Obrigado a si que votou toda a semana no seu artista favorito tornando isto possível O seu voto é fundamental Como diz um grande comunicador do nosso país Isto sem si não tinha piada nenhuma Portanto, toca a continuar a votar no seu artista favorito Num artista ou em mais do que um artista até também, já sabem E pronto E para a semana Nova tabela Certamente Entretanto Este programa ainda não acabou Não, não Ainda temos mais quatro musiquinhas para partilhar consigo São as já habituais Novidades da Semana Top Ondas do Mar É verdade, quatro novidades da semana E vamos começar com o jovem artista Kiaro Ao que julgo saber É efetivamente um lutador Tendo até de fazer alguns sacrifícios pessoais Para efetivamente se ingrar neste mundo da música Que nem sempre é muito fácil Infelizmente também nem sempre é muito transparente E portanto, há pessoas que têm de soar Têm de dar o corpo às balas Para conseguirem efetivamente Não diria triunfar Mas pelo menos Ir fazendo uma caminhada neste meio musical De forma, claro, honesta e verdadeira Estou a falar-vos do cantor Kiaro O que tem novo tema Intitula-se Aquelas Madrugadas Novidades da Semana Top Ondas do Mar Diz-me Diz-me se foi uma vibe Que eu vou e não insisto mais não Mas o que tivemos marcou Diz-me se é para ficar Mas eu sei que ainda pensas em nós Naqueles momentos passados a sós Aquele teu abraço fez-me ser melhor Mas se quiseres eu posso ficar Diz que eu não penso nela Mas eu penso Naquelas Madrugadas em silêncio Eu estou num quarto escuro A pensar no assunto E agora tu já não estás presente Diz que eu não penso nela Mas eu penso Naquelas Madrugadas em silêncio Eu estou num quarto escuro A pensar no assunto E agora tu já não estás presente Eu sei Faço tudo para ficares bem É tão difícil ficar sem Sem ti não estou bem Mas eu sei que ainda pensas em nós Naqueles momentos passados a sós Aquele teu abraço fez-me ser melhor Mas se quiseres eu posso ficar Diz que eu não penso nela Mas eu penso Naquelas Madrugadas em silêncio Eu estou num quarto escuro A pensar no assunto E agora tu já não estás presente Diz que eu não penso nela Mas eu penso Naquelas Madrugadas em silêncio Eu estou num quarto escuro A pensar no assunto E agora tu já não estás presente Diz que eu não penso nela Mas eu penso Aquelas Madrugadas em silêncio Aquelas Madrugadas em silêncio Eu estou num quarto escuro E venho apresentar-vos O meu novo single Que se chama Vou ver se te levo a cantar Espero que gostem E que cantem Grande abraço Novidades da semana Top Ondas do Mar Quero ganhar Quero ganhar mas sei perder Quero jogar até ao fim Quero semear e colher e fazer Aquecer o que tu sentes por mim Quero chorar mas sei sorrir Quero sentir mas sem chorar Quero saltar mas sem cair Insistir e subir Para te poder encontrar Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não paro Vou correr Vou tentar Vou ver se te levo a cantar Sei onde vai o teu andar Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não paro Vou correr Vou tentar Vou ver se te levo a cantar Sei onde vai o teu andar Mas não me fico por aqui E não me tentes enganar Porque eu vou te encontrar E correr atrás de ti Se eu te disser que sei perder Não acredites Vai por mim E agora ficas a saber Não me vou mais render E vou ganhar-te no fim Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não paro Vou correr Vou tentar Vou ver se te levo a cantar Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Não paro Vou correr Vou tentar Vou ver se te levo a cantar Não tem nada a perder Não tem nada a perder Não tem nada a perder Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não paro Vou correr Vou tentar Vou ver se te levo a cantar Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Estou convencido que vou ganhar Estou convencido que vou ganhar Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Não paro Eu vou correr Eu vou tentar Vou ver se te levo a cantar Ruben Portinha E este vou ver se te levo a cantar E agora vamos ao Rock'n'Roll Com uma voz incrível Não é bem um Rock'n'Roll Mas é um tema com uma energia realmente incrível Aliás, preparem-se para uma voz potente Ele chama-se André de Brito É um engenheiro acústico Que gosta de música Aliás, está ligado a outros projetos musicais Sem ser este a solo Um projeto, por exemplo, do qual vamos dar conta Na próxima semana É verdade Fique atento Por agora, escutemos então André de Brito A solo Com este tema intitulado Queens of Spades Novidades da semana Top Ondas do Mar Novidades da semana Novidades da semana Echou-se right through my brain You took my heart like plumbar This life will never be the same Cause you two souls living together Without you my heart is numb Cause you two souls laughing forever Dancing to the beat of a drum No matter what we do No matter what we say No one can take this love away No matter what we do No matter what we say No one can take this love away I'm the missing piece of your puzzle I can see it in your eyes The lighting guide of your troubles This longing never dies Cause you two souls living together Without you my heart is numb Cause you two souls laughing forever Dancing to the beat of a drum No matter what we do No matter what we do No matter what we say You're my queen of space You're my queen of space You're my queen of space No matter what we do Without you my heart is numb Cause you two souls laughing forever Dancing to the beat of a drum No matter what we do No matter what we say No one can take this love away No matter what we do No matter what we say No one can take this love away You're my queen of space 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 O grande, incrível, André de Brito e este Queen of Spades. Tem ou não tem uma voz potente? Pois é, e este tema também tem uma grande energia. É assim um pop, meio pó rock, incrível. E pronto, chegamos ao final desta que foi a centésima décima quinta edição do Top Ondas do Mar. Mais uma emissão com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo João Carlos, que em nome destes três bons rapazes lhe deseja a continuação de dias felizes sempre com a melhor banda sonora. E claro está, com boa saúde também. Não se esqueçam, continuem a prevenir-se contra esta coisa que nos surgiu de seu nome, Covid-19. Eu sei que certamente já não pode ouvir falar nisto e olhem, até eu também, não é? Acho que qualquer pessoa. Mas não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma. Pode ser, e segundo as informações que obtive, ia ser verdade, claro, pode ser que já não tarde assim tanto para que isto possivelmente seja resolvido. Mas até lá, prevenção é palavra de ordem. Para todos, um grande abraço e até para a semana, se Deus quiser. Vamos terminar com a música nova de Marta Miranda. Aliás, a cantora Marta Miranda tem estado imparável. Tem vindo a lançar inúmeros singles, temas que vão fazer parte do seu próximo álbum a ser lançado muito em breve. E portanto, recentemente a Marta lançou dois temas. Um vamos ouvir agora e o outro fica aqui a promessa que vamos ouvir na próxima semana. O que vamos ouvir agora é uma balada. Intitula-se Casa Comigo. Novidades da semana. Top Ontas do Mar. Como é bom viver assim Ter-te aqui do meu lado Partilhar cada momento Renascer por dentro Esquecer o passado Acordar pela manhã Dividir o sol contigo Nunca mais imaginar Viver sozinha Sem um ombro amigo Assim te quer amor Fica comigo Para o bem e para o mal Casa comigo Que seja eterno enquanto dura este amor Que seja para sempre Que Deus nos abençoe o nosso caminho Para seguir em frente Que seja eterno enquanto dura este amor Nossa cumplicidade Que Deus nos abençoe o nosso caminho Que Deus nos abençoe o nosso caminho Acordar pela manhã Dividir o sol contigo Nunca mais imaginar Viver sozinha Sem um ombro amigo Assim que quer amor Fica comigo Para o bem e para o mal Casa comigo Que seja eterno enquanto dura este amor Que seja para sempre Que Deus nos abençoe o nosso caminho Para seguir em frente Que seja eterno enquanto dura este amor Nossa cumplicidade Que Deus nos abençoe o nosso caminho Da felicidade Que seja eterno enquanto dura este amor Que seja eterno enquanto dura este amor Que seja eterno Casa comigo Top Ondas do Mar Feito por si e para si Adira ao grupo do Facebook do Top Ondas do Mar E semana após semana vote no seu artista de eleição Tchau